Mais um vídeo aqui no canal de Paula Taxi Umarama Dessa vez nós vamos fazer aqui a cidade de Maripá, Paraná Pegar aqui as direitas sai em Toledo pessoal e a esquerda Palotina Estamos aqui no trevo, vamos entrar lá mostrando aqui o centro para vocês Maripá, a 2KM Lavoura de trigo aqui dos dois lados pessoal Um já está maduro, o lado direito, o lado esquerdo está mais verdinho Você que sempre passou no trevo e nunca entrou aqui na cidade de Maripá Hoje vamos estar conhecendo Maripá E você que está chegando agora aqui no canal pessoal, não esquece de se inscrever Se inscreve aí, dá mais força para nós aí, deixa o teu joinha também E também deixa o teu comentário de onde você está aí assistindo os vídeos do De Paula Taxi Umarama Você que já viu falar da cidade de Maripá E ainda não conhecia Hoje nós vamos estar juntos aí conhecendo mais uma localidade aqui do estado do Paraná Como vocês viram ali, Maripá fica entre meio Palotina e Toledo Aqui é um parque industrial aqui da cidade de Maripá pessoal, já na entrada aqui da cidade Cevale Cevale é forte aqui nesta região Região de terra roxa, terra vermelha que fala né Já chegamos aqui na cidade de Maripá Um abraço e a todos os moradores aqui da cidade de Maripá, Paraná Canteiro bem arrumadinho, olha para vocês verem Cidade Prana também pessoal, bem pleninha aqui a cidade Essa avenida que estamos passando aqui é a Avenida Farrapos Banco do Brasil Aí ó, as direitas aí ó, bonito Banco do Brasil Lotérica aqui do meu lado também, deixamos aqui para trás Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A esquerda aqui tem uma escola, a direita também tem. Continuamos aí, pessoal, fazendo um tour aqui na cidade de Maripá, andando nas ruas, nas avenidas, conhecendo mais uma localidade aqui do estado do Paraná. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. As direitas aqui pessoal, a igreja católica. A esquerda ali ó, congregação cristã. Vou ver se dá pra mostrar aqui a frente dela aqui pra vocês. Aí pessoal, a igreja congregação cristã aí ó, um pouco escuro por causa do sol aí. Vai dar pra ver a frente aí. Vamos aí, fazendo um tour aqui, conhecendo a cidade, andando nas ruas, nas avenidas. As casas bonitas, bem arrumado pessoal. Ó, gostei aqui da cidade de Maripá. As direitas aqui, a unidade de saúde pessoal ó. E a 24 horas e a unidade básica de saúde também ó. Sobradinhas direita é o correio. E aí E aí E aí Sanepar aqui a caixa d'água. A esquerda ali pessoal ó, a prefeitura, o passo municipal. Tá mostrando ali pra vocês. Tá contra o sol e vou virar aqui pra mostrar mais pra vocês. Aí pessoal, estamos na frente aqui do passo municipal. As direitas aí pessoal, a igreja Batista Independente. E aí E aí E aí e aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí